É uma música da Lilian Sempre que eu ouvia essa música, quando eu era um menino pré-adolescente Eu achava muito engraçado, porque ela aparecia na música e estava pedindo desculpas por ser rebelde E a gente fez um arranjo um pouquinho diferente, vamos ver se vocês contam, ok? Eu sou rebelde porque o mundo diz assim, porque nunca me tratarão com o amor E as pessoas se fecharam para mim Eu sou rebelde porque sempre sem valor Me negaram tudo aquilo que eu soubei E me deram tão somente uma impressão Eu queria ser como uma criança cheia de esperança e feliz Eu queria dar tudo o que há em mim Tudo em volta de uma amizade Eu queria dar tudo o que há em mim Esquecer o meu mundo, eu não vou tentar E sorrir Eu sou amor Eu sou rebelde porque o mundo diz assim O que nunca me tratarão com o amor E as pessoas se fecharam para mim E as pessoas se fecharam para mim Eu queria ser como uma criança cheia de esperança e feliz Eu queria dar tudo o que há em mim Tudo em volta de uma amizade E sonhar E gritar E ser o meu amor E cantar E sorrir E sentir só o amor Eu Meghan E ser o amor É ser o amor É a vida Presidente E a vida Sempre Eu queria dar�� Eu Bianca É霊 Enquanto Eu também epti Obrigado.